Lisboa Usei no vestido Sempre a irosa No branco pão da saudade Cobra o teu rosto, linda princesa Olhai, senhor Esta Lisboa de outras eras Dos cinco reis, das esperas E das toiradas reais Dos festas Dos seculares procissões Dos populares Pergões matinais Que já não voltam mais Lisboa A cidade Cheia de encanto e beleza Sempre a sorrir Tão formosa No vestido Sempre a irosa No branco pão da saudade Cobra o teu rosto, linda princesa Olhai, senhor Esta Lisboa Esta Lisboa de outras eras Dos cinco reis, das esperas E das toiradas E das toiradas reais Estas festas Nas secular exposições Dos populares Pergões matinais Que já não voltam mais O padre sabe-se lá O padre sabe-se lá O padre sabe-se lá 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 porque ando embaixo Agora Não me nega em vossa estima Que os alcatruzes da Nora Quando choram Quando choram Não andam sempre por cima Morrer da gente Ninguém pode Morrer da gente Ninguém pode Não há roda Que mais rode Do que a roda Da massina Sabe-se lá Quando a sorte é boa Amar Sabe-se lá Amanhã o que virá Breve desfaz-se Uma vida Uma vida E boa Ninguém sabe Quando Naste Para o que naste Uma pessoa Breve desfaz-se Uma vida Uma vida Honrada E boa Ninguém sabe Quando Naste E para o que naste Uma pessoa Uma pessoa Nenhuma Muito obrigada Nenhuma Nenhuma Muito obrigada Nenhuma Nenhuma Muito obrigada Velha Tendinha Nenhuma 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 Nenhuma